Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar mostrando a 4 estação inem lá e lazer, dessa campanha aqui, ó, que é válida por mês 7, 8 e 9. Essa aqui, ó, tá mostrando lá e lazer. E vamos lá, meus amores, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as novidades do canal. Ó, meus amores, aqui vai lazer, veio coxa de cama, 3 peças em oferta, ó, aí veio travesseiro também, jogo de cama, ó, bastante novidade, capa de sofá. Aí, meus amores, ó, veio de novidade esse jogo, capa de almofada, 4 capas, ó, achei bem lindo. Faz um kit, né, colocar no sofá, fica bem lindo. E veio esse tapete, ó, de 240 por 120. Aí, aqui veio mais novidade, aqui também. Essa colcha é bem linda, é bem, ela é bem vendida na 4 estação. Aí, veio essa manta de casal, ó, eu acho essa bem linda. Aí, veio essa novidade, ó. Tapete, capa de almofada, toalha de banho, ó. As capas vêm em duas peças. Aí, aqui também veio muita novidade, ó, em capa de almofada. Bastante, meus amores. Essa aqui tem várias opções, ó, pra escolher. Tá, por R$ 79,99, são quatro peças, ó. Tem essa, Love, Love Pet, ele e ela, e Love Gatinhos, ó. Essas opções de almofadas. Aí, aqui, meus amores, é as cortinas que veio, ó. Essa é nova. Aqui, lançamento nessa campanha. E aqui veio, ó, uma peça por R$ 20,00. Veio toalha de mesa. Ah, esse aqui também tá bem lindo, do girassol, olha. O kit de cozinha, oito peças. Mais novidade, ó, papete. Esse aqui também, ó. Bastante novidade. Ó, essa toalha de banho por R$ 24,99. E a de rosto por R$ 12,99. Aí, lá, e lazei, casa e beleza, né? Aí, tem esse para-cozinha. Ó. Aí, esse aqui é o kit de três assadeiras, né? Que é a oferta imbatível da capa, ó. É esse aqui. Ó. Aí, como eu falei, né, no vídeo que eu mostrei a revista completa. Quem ainda não viu, vou deixar o link aqui abaixo. Esses produtos vêm na 4 estação imbatível. Agora tá vindo na UI, né? Tá até como novo, ó. Esses potes, ó. Eu já ganhei esse pote bastante em brinde. São ótimos, eles bem úteis. Ó, esses aqui é novidade, ó. Aí, veio super promoção de esmaltes, ó. Por R$ 9,99. Aí, maquiagem. Óculos, relógio. E só, meus amores. Então, essa foi as novidades da 4 estação inelar e lazer. Cama, mesa e banho, itens pra cozinha, decoração. Então, foi isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Tchau!